E esta é a razão pela qual eu vim a vocês, Brasil. Que vocês possam preparar para a vinda do Messias. Antes da chegada da tribulação. Onde mais você vai se esconder se a hora da tribulação vai consumir toda a terra? Você só pode se esconder na presença do Senhor no céu. Ele aqui promete. Que aqueles que são fiel a Ele. Ele vai esconder no tabernáculo da sua glória.